Assim, é complicado. Como que você vai fazer pra pagar tudo? Aí todo mundo só vai querer receber. E aí não tem como. Não existe. A não ser que você tenha muito dinheiro, um patrocinador muito grande, alguma coisa assim, mas não dá pra pagar. Porque as minhas fontes, Fabíola, as minhas fontes, Fabíola, a minha fonte disse que muita gente, às vezes, recebe um dinheirão pela aquela notícia, sacou? Às vezes existe até uma briga de quem vai pegar, quem vai pegar... Quem vai dar o furo. Quem vai dar o furo. Mas eu vejo... Tentam me oferecer. Já te ofereceram? Já. Quantos já te ofereceram pra fazer? Depende. Ah, eu tenho 5 mil reais. Depende. Você nunca pagou? Nunca pagou? Não, nunca pagamos. Não. Não dá pra pagar. Eu te falei, não dá. Sei lá, às vezes... Porque se virar... Senão, acho que isso vira uma zona, ficar todo mundo pagando, entendeu? É porque... Isso que a pessoa vem, ela faz pra ela, pra dar uma notícia. Agora, se tivesse dinheiro sobrando, mas mesmo assim, eu sou a favor ainda de ir lá, ir atrás, tentar descobrir. Mas a pessoa faz pra si própria? Pra, por exemplo, pra... Pra divulgar a si própria? Pagar? Pra falar dela própria? Não, não. Existe isso? Às vezes a pessoa vai contar uma coisa cabeluda. Ó, eu tenho uma informação tal, de fulano de tal, de tal ator, tal atriz, sei lá, tal apresentador, e... Mas eu cobro tanto pela informação. Olha só. Imagina, você vai lá e paga e ainda me tira? É, pois ainda corre esse risco, porque você não sabe, eu sei disso, porque eu sei de pessoas que pagaram, sacou e tal, pra ter a informação e o furo e tal, e acontece assim, a vida acontece, sei lá, tô dizendo, todo mundo quer dar um furo, né? Todo mundo é... Todo mundo é... E rende, né? Em visualizações, em coisa... A audiência era bicho. Mas eu acho que é complicado se virar... Isso virar um comércio geral, assim, não tem condições. Agora, com o advento da internet, surgiu também um monte, é que você tá na mídia, né? Tradicional, na mídia que todo mundo já conhece. Então, surgiram, assim, muitos fofoqueiros ali, assim, qualquer um agora pode chegar, abrir um site e começar a fazer... Instagram, né? Isso, Instagram, YouTube, tudo. TikTok, tudo. Exatamente. Como é que você vê isso, pessoal, agora, assim, será que eles ficam só replicando o que vocês falam? Muitos replicam, muitos... Têm as próprias informações, de repente, só que é ruim porque, assim, né? É que depende. Por exemplo, pra você entrar numa empresa grande jornalística, você tem que ter diploma. Tem que ser jornalista. Você tem que ser jornalista. Não vai entrar, não vai entrar se não tiver. E tem que ter compromisso pelo que você fala e o que você escreve. o que me preocupa um pouco é que aí agora vai... Imagina se qualquer um quiser ser médico, qualquer um quiser ser dentista, dermatologista, sei lá o quê. E aí? Eu acho que aí qualquer um quer ser jornalista, eu já fico um pouco, assim, um pouco meio... incomoda um pouco isso. É, né? Entendeu? Tem uns que fazem muito bem, que eu sei que não são jornalistas, mas fazem muito bem. Mas, eu acho que é tomar cuidado aí pra não banalizar a nossa profissão, sabe? É, né? Porque, agora, quando chega uma notícia e você sabe que você tem ali um compromisso e uma responsabilidade grande que você pode levantar ou destruir numa vida, às vezes, né? Essa responsabilidade chega na mão de vocês toda hora, né? Eu, cada vez, cada vez eu filtro mais. Porque eu prefiro perder a notícia do que depois ficar até com consciência pesada, sabe? Entendi. Você faz, você dá esse peso... Sim, sim. Que nem, por exemplo, quando teve o lançamento do livro da Sônia Abrão, eu encontrei a Simone. Ah, sim. Aí ela veio me agradecer porque ela sabia que eu sabia que ela estava com câncer e eu não dei a notícia antes dela contar. E fora outros também. A Suzana Veira, ah, a Suzana Veira me processa, você estava defendendo a Suzana Veira, eu descobri antes de todo mundo. Minha parceira de atriz. Eu descobri antes de todo mundo que ela estava com câncer lá quando ela tem leucemia, né? E eu não dei a notícia, esperei ela falar. Está vendo como eu sou boazinha? Não, mas é sério, quando mexe com doença eu já acho mais complicado, né? Não dá para... Espera a pessoa contar primeiro, né? Depois... Porque às vezes a família não está nem sabendo. O pessoal já entrou aqui, aqui eu estou querendo fazer milhão de perguntas para tu aí. Pergunta para... Aqui, olha... Jouto... Como é que é? Jouto Uta... Jouto Uta? Está aqui, Jouto Uta. Pergunta para a família que acha que mais depressa da Ana Ritma ou da Deulane Bezerra... Você acha que vai ter prisão essas coisas da... O que tem a ver a Ana Ritma? Ah, quem você acha que mais depressa vai presa? A Ana Ritma ou a Deulane? Mas o que tem a ver a Ana Ritma? Eu não sei. Não, a Ana Ritma está dando aí muitas coisas... O Feltrin está muito... Dando bastante notícias sobre isso, né? É, da parte do marido. Mas por que, Ana? Você, Fabíola, você que sabe das coisas, o que está acontecendo? Não, mas acho que ela não dá para ser presa. A Ana não tem nada a ver com isso. A Deulane já foi solta. Acho que as investigações continuam, né? Tanto que, por exemplo, no final de semana, o Gustavo Lima disse que as contas dele estão bloqueadas e ele estava brincando ali pedindo piques para os fãs. O que você está achando disso tudo aí? Dessa história toda do Gustavo Lima, essas histórias todas. Você que está informada dessa parada. Eu acho assim, todo o dinheiro que você recebe, recebe, ainda mais esses dinheiros, dinheiro muito grande, assim, tudo tem que ser declarado, não é assim? A gente não paga imposto de tudo? Todos nós não pagamos impostos? Então, eu não estou falando que eles não pagam, não é isso. Eu estou dizendo assim, que tudo tem que ser declarado e agora está tudo sendo investigado. Da onde veio esse dinheiro? Porque você declarou, não estou falando que é o caso deles, estou falando de uma forma geral. Você declarou isso, vai ser ganhar isso. E agora? Tudo vai ser investigado de todas essas pessoas aí. Tem muita gente envolvida, né? Caramba. E essas notícias chegam para você, assim, as coisas assim, vai chegando lá, vai chegando lá, aí vocês vão filtrando? Vamos, é. Porque tem que ter tudo, prova para poder falar, né, gente? Pois é, senão pode ser. Porque aí você tomar cuidado para não acusar ninguém que não tenha prova, né? Exatamente. Eu acho que uma hora vai sair mais coisa aí, a hora que sair o resultado final dessas investigações, aí sim eu vou poder falar. Como ainda não está, não tem o resultado final ainda. É que a riqueza é muito maior do que a proporção de ganho, né? Então, agora, mas também é aí que está, né? Essa mania que essas pessoas têm de ostentar na rede social, né? De ostentar, olha o carro que eu comprei, olha o meu barco, olha o meu iate, olha o meu avião, o meu jatinho, olha não sei o quê, olha só comprei minhas coisas, todas as minhas roupas de grife, minhas bolsas, meus sapatos. Precisa mostrar tudo assim? Eu acho que a geração de hoje em dia, a ostentação tomou conta da coisa. Mas isso é uma onda da rede social, né? Antigamente não tinha esse negócio. Não tinha. Se mostrar teu carro, mostrar tua casa, no máximo um artista aí na casa da pessoa para fazer uma entrevista, lembra disso? Mostrar a casa. Mostrar a casa e tal. Isso é no máximo. Hoje em dia, realmente... Eu acho que você tem, vai curtir o seu dinheiro, vai curtir suas coisas, vai curtir seu luxo, vamos dizer, mas não vejo muita necessidade de ficar mostrando assim, do jeito que essas pessoas mostram. Tua audiência está muito boa aqui, o pessoal gosta muito de você, mas o pessoal é tudo curioso aqui. Paola de Oliveira, o que você falou da Paola? Da Paola, a notícia que eu dei da Paola, que ela me processou, foi uma notícia que eu... E... Como é que fala? Amém? 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 Amém! 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 Amém!